Olá você! Esqueça tudo o que você sabe sobre a Bíblia por Cid Moreira e escute o bom de orelha! Já que você gostou da minha rima, dá um joinha aqui, assine o canal, compartilhe com os amigos. Bem-vindo a conhecer os bastidores da Bíblia por Êxodo de Carlos Ruas! Sim gente, a gente tá falando do cartunista Carlos Ruas, conhecido por um sábado qualquer. Sabe aqueles personagens que ele faz, que tem Deus, tem o Buda, tem o Hare Krishna, tem os físicos, tem o mundo avesso, cão e gato? Sim, Carlos Ruas! Você deve estar perguntando o que o criador de um sábado qualquer quadrinista veio fazer aqui na Toca Livros. Ele, em parceria com a produção da Toca Livros, criamos a primeira história em quadrinho em audiolivros. Sim, a gente tá falando de Êxodo, que foi já um enorme sucesso aí nas bancas e agora tá disponível em audiolivro. E espero que gostem da humanização da figura de Deus que eu fiz através da ferramenta de humor. E compreendo que a intenção é combater a certeza, gerar dúvidas e trazer a reflexão. Principais ingredientes para o desenvolvimento da nossa consciência crítica. E qual foi o desafio da produção da Toca Livros? Foi pegar os quadrinhos, transformar em dramaturgia e depois transformar com a minha voz e de Juscelino Filho em audiolivro. Gente, esse audiolivro conta a história de Moisés. Sim, aquele velho cara que abriu o mar vermelho e salvou o povo do Egito. Mas esqueça, se você conhece a história só até esse ponto, você vai ficar surpreso sobre o resto dessa história. Seu nome era Moisés. Moisés! Sabendo que seria procurado e julgado, Moisés fugiu do Egito. Oh não, serei procurado e julgado. Durante sua fuga, ao descansar debaixo de uma árvore, algo impressionante aconteceu. Um disco voador! Menos impressionante. Moisés! Quem disse isso com uma voz fina e sem mostrar a autoridade? Espera só um segundo. Quem é que está no som aí? O anjo da comunicação, senhor. O Betatron. O eco. Põe o meu eco. Moisés! Uau! Que voz forte e demonstrando a autoridade. Sou eu. É, porque como o próprio Carlos Ruas fala, parece que as pessoas só conhecem a história do Moisés. Desde o seu nascimento até a abertura do Mar Vermelho. Mas muita coisa acontece depois disso. Os 40 anos que ele vaga pelo deserto, a briga com outros povos que não eram somente os judeus, os mandamentos que passavam de 10, que Deus mandava ao seu povo para cumprir com rigor e fervor. Pessoal, ânimo! Acabou de chegar uma nova mensagem do senhor! Ih, lá vem. Ih, ele vai matar a gente com o que agora? O que ele quer dessa vez? Ah, agora que eu não paguei meu seguro de vida. Bem, pessoal, eu só sou o mensageiro. Lembre-se disto. Ah, 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 a quem... E lógico, o encontro da Terra Prometida. Tudo feito com maior humor, como o próprio quadrinista propõe na sua obra. Gente, vale a pena ouvir Êxodo. Aqui, pela Toca Livros. Tira um tempo, o áudio é bem rapidinho. Você vai morrer de rir. Ainda mais com essa trilha sonora que tá incrível. Os efeitos e trilhas sonoras incríveis. Legal de conhecer esse audiolivro é você saber que o autor realmente leu a Bíblia. Leu os três primeiros livros pra poder contar a história de Moisés. Carlos Ruas não é apenas um artista que faz humor apenas do rir para o rir. Ele é extremamente crítico. É uma frase dele realmente importante. Cada vez mais que você conhece outra religião, menos você demoniza essa religião. E o Carlos Ruas não propõe em sua obra fazer alguma crítica a nenhuma religião. Mas sim, refletir e pensar sobre essas passagens bíblicas que talvez hoje em dia não se encaixem mais em nossa sociedade atual. E também contar a história completa de Moisés. Desde seu nascimento até a sua morte. Gente, veja a entrevista que fizemos com o Carlos Ruas. Aqui no link abaixo. Você já leu alguma história do Carlos Ruas num sábado qualquer? Já riu bastante? Tem algum personagem que você gosta muito? Deus, o Lúcio, Adão, Eva? Você já ouviu o nosso audiolivro? Se sim, comente aqui embaixo. Dê um joinha, compartilhe com os amigos, bata na sineta para mais informações da Toca Livros. E tenha mais fé! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!